Música Serão 75 milhões de toneladas de minério de ferro produzidas por ano aqui em Canaã dos Carajás até 2020. Só a produção no S11D vai representar 6% de todo o minério de ferro comercializado no mundo. Para alcançar esses números, foram investidos 6 bilhões e 400 mil reais na implantação da mina e da usina do complexo. O investimento não foi só na produção. Para poder transportar todo o minério, foi preciso investir quase 8 bilhões de reais em logística, incluindo aí a expansão da estrada de ferro Carajás, que sai do sudeste do Pará, percorre o interior, atravessa a divisa com o Maranhão e vai até São Luís, onde todo o minério é colocado em navios e transportado para a China, Japão e outros países. O produto é enviado para o exterior, mas a receita fica no Brasil e já trouxe desenvolvimento para a região. Marlene veio de Jacundá, cidade a pouco mais de 300 quilômetros de Canaã e hoje trabalha em uma pousada. Os investimentos da indústria mineradora movimentaram a economia da cidade e foi isso que deu a ela a oportunidade de um emprego melhor. E como eu morava em Jacundá e não tinha opção de nada, eu vim para cá. E graças a Deus até hoje estou aqui e eu não pretendo mudar daqui tão cedo, porque eu acho um lugar muito bom. Os investimentos não afetam apenas a economia regional. Profissionais qualificados vieram de todo o Brasil para trabalhar no projeto. Durante o pico do período de obras, o complexo empregou 40 mil pessoas. Hoje, são 15 mil. E quando as obras estiverem prontas, serão 2.700 empregos diretos e 10 mil indiretos. A produção de minério de ferro em Canaã dos Carajás utiliza menos água do que as minas tradicionais e não precisa de barragem de rejeitos, o que diminui os impactos no meio ambiente. O presidente da Vale destacou que apesar do momento difícil da economia, a empresa escolheu apostar no Brasil. Nós nunca deixamos de acreditar que nós estávamos fazendo novo. Sabemos que o Brasil passa por uma dificuldade muito grande. Mas nem por isso nós demos as costas a um passado grandioso para a Vale. Ele serviu de bússola para o nosso futuro. O ministro de Minas e Energia destacou o significado do investimento para as exportações brasileiras. No momento onde o câmbio também está ajudando as exportações pela desvalorização do real frente ao dólar, eu não tenho dúvida nenhuma que um evento como esse, um empreendimento desse tamanho, anima investidores internacionais, como eu falei, a poderem olhar o Brasil com muito mais atenção. O complexo entra em operação a partir de janeiro do ano que vem. O presidente Michel Temer iria participar da inauguração, porém a forte chuva na região dos Carajás impediu que aviões circulassem. Ele gravou uma mensagem para a mídia paraense, em que destacou o papel do complexo na retomada do crescimento do país. Com o combate à recessão, nós queremos crescimento. Crescimento com o combate ao desemprego. E combate ao desemprego se dá com empreendimentos desta natureza.